Outra vez no Palmberg, Negruti tá pedindo atrás, ele faz o passe pro Boer. Maioli, Maioli, limpou, bateu pro gol, Thiago Galici. Você tá vendo o Lucas Inácio lá dentro da área, vem levantamento agora no segundo pau. Ela ficou longa demais pra Andrade, ela volta pro time do São Paulo. Brito, tenta o tapa de primeiro, deu certa batida pro gol do Negruti, pra fora. Tira Palmberg, tenta sair jogando o Boer, sai do primeiro. Foi levantado o Boer e tá expulso o zagueiro Felipe Santos. Mas bom passe pra Boer, abre lá do lado esquerdo pra Amaral, vem cruzamento fechado, soltou o Galici pro Cauê. Gol do São Paulo! Cauê, 29 a camisa dele! O São Paulo testou bastante o Thiago Galici. Em uma ele não foi bem, nas outras tinha ido bem demais. Nessa o Galici não segurou, o cruzamento da Amaral foi forte. Oga sabona mais uma vez, o time do São Paulo. Esticado e bem esticada do Negruti lá pro Maioli. Se manda o Boer, o Maioli mandou pro gol, Galici! Palmberg, vai daí Palmberg, não. Tentou o cruzamento, pô a bola, João Adriano, dominou, girou, patel! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! A bola amplia com o João Adriano. Mais um gol do João Adriano em copinhas. Mais um gol que coloca o São Paulo na segunda fase. Que bolão do Palmberg! Bom domínio do João! João Gabriel faz bom passe pro Amaral! Linda bola pro Boer na trave! Ganhou o São Paulo. Veio o João Gabriel, tenta esticar essa bola na velocidade. Vem Pedro Baltazar, já ficou na saudade. Vem João Gabriel, João Gabriel limpou, olhou, bateu, pegou, Galici! Boer, faz a cobrança curtinha. Tenta a batida pro gol, o time do São Paulo desvia no Pedro. A batida pro gol do João Gabriel! Gol!